Fala galera, bora para mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumado a postar aqui. Tenho lido muitos comentários e desde já agradeço pelos comentários. Muito obrigado mesmo. Isso ajuda e nos anima muito a postar conteúdo aqui. E vejo muita gente pedindo. Ah, posta uma aula sobre groove, fala sobre acorde, o que você pensa, timbre. E eu resolvi iniciar uma série aqui no canal, que é o Groovando Sem Medo. Então eu vou estar postando aulas, falando sobre o groove, vou falar sobre acorde, vou falar sobre o que eu penso, vou mostrar timbre, como o timbre, o equipamento que eu estou usando no momento. Como eu faço para gravar meus vídeos também, como eu edito. E para o vídeo de hoje temos duas dicas. Mas antes de passar essas dicas, por favor, inscreva-se no canal aí embaixo. Deixe seu like, ative o sininho para não ficar de foda de nenhum conteúdo. Porque isso ajuda muito. E a gente aqui no canal está com uma meta de mil inscritos. Então cada like que você dá e cada inscrito que a gente ganha, além de ajudar muito, deixa a gente muito feliz. Beleza? Tamo junto, bora para o vídeo. Bora lá galera. Para esse vídeo eu preparei duas dicas, coisas que eu acho muito importantes quando a gente está groovando, tá? E até o final do vídeo eu vou tentar ser rápido aqui, para não ficar um vídeo muito longo, tá? Então até o final do vídeo eu vou estar explicando como que você vai fazer, como que eu penso, o que eu penso, como que você vai aplicar aí, tá? Então vamos lá. A primeira dica é o seguinte. Quando a gente está tocando uma música e tem baixo, bateria e tal, cada instrumento ele tem a sua função, certo? O baixo tem uma função, o bateria tem uma função, a bateria tem uma função, a guitarra não é diferente, a guitarra tem uma função. E no groove, como é uma música que tem o baixo muito presente, a guitarra tem que esquecer um pouquinho as partes mais graves. Não que você não possa tocar, mas ficar fazendo direto você vai acabar atrapalhando o baixo. E na música a gente não atrapalha, a gente soma, então você tem que somar o som da guitarra com o som do baixo. Então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o baixo está aqui, ó. O que eu estou fazendo? Ré, Sol, Si e Lá. A gente está tocando em Ré maior, tá? No campo harmônico de Ré maior. Então é Ré maior, Sol maior, Si menor e Lá maior. Beleza? E aí no Ré eu estou fazendo com o sétima maior, o Sol com sétima maior, o Si menor com sétima e o Lá 749, que é um acorde de preparação. Mas em outros vídeos eu vou estar falando sobre os acordes também, tá? O que eu uso, como que eu uso, né? E quais são os acordes. Nesse vídeo eu vou focar mais na parte de dinâmica, né? Vamos lá. Então se o baixo está aqui, não precisa você fazer. Tocar o acorde inteiro, beleza? O que você vai fazer? Você vai tocar nas cordas mais agudas. Aqui, ó. Beleza? O que eu fiz aqui, ó? Fiz o Ré com sétima maior, tá? É normal e toquei só a parte aguda dele. Fiz um Sol com sétima maior, ó. Esse modelo aqui de Sol com sétima maior. Beleza? Fiz a tríade de Si menor com sétima, que é uma sétimazinha. E às vezes... Fiz a tríade... Fiz com sétima. Beleza? E o Lá, a tríade de Lá. E aí você pode usar o Lá com o Lá também. Mas sempre utilizando as cordas mais agudas. Isso dá muita diferença na hora do groove. Então basta... Beleza? Essa é a primeira dica, tá? Porque essa dica eu decidi começar com ela, porque você pode utilizar isso aí quando você for tocar. É bem simples de pensar. Toda vez que você entrar pra tocar, for tocar com alguém, ou for tocar uma música em casa, já pensa assim, ó. Eu tenho a minha função. Normalmente a função da guitarra é fazer... No groove é fazer as partes mais agudas, né? Beleza? Pra não atrapalhar o baixo e pra somar. Já entra... Fica com isso na cabeça. A segunda dica é o quê, ó. É uma coisa que eu utilizo, tipo, bastante. Que é... Tocar as relativas. Por exemplo... Tô aqui em Fá sustenido menor. A música tá aqui. Fá sustenido menor e Dó sustenido menor. O quê que eu faço? Ao invés de fazer o Fá sustenido menor, eu faço... O Lá maior, que é a relativa do Fá sustenido menor. Beleza? Em outras aulas eu vou estar explicando mais a fundo, sobre o acorde. Então eu tô fazendo um Lá com sétima maior, ao invés de Fá sustenido menor. E no Dó sustenido menor, ó. Eu vou fazer um Mi com sétima maior. Nesse mesmo modelo aqui, ó. Beleza? Eita! Nesse mesmo modelo aqui. Então vamos lá. Vou pegar uma música de exemplo aqui, que é uma música bem conhecida, que é do Thales Roberto Ardi Outra Vez. Todo mundo conhece. Eu quero todo mundo pra cima do meu! Um, dois, 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 dois. Então é isso, galera. utiliza as relativas tranquilo, foi a dica 2 quando for tocar entre com a mentalidade de que você tem que fazer o seu papel e no grupo o que eu aconselho é toque nos agudos pra somar com o som do baixo que já tá fazendo os graves não que você não possa tocar nos graves mas eu aconselho tocar nos agudos beleza? então é isso, se você não se inscreveu inscreva-se no canal aí embaixo me segue lá no Instagram tranquilo? tira a print aí, não sei se você tá vendo no celular ou se você tá vendo no computador, tira uma foto me marca lá no Instagram no seu Stories isso ajuda bastante também e põe a hashtag GroovandoSemMedo lá no Stories e me marca, tranquilo, posta a foto e ao longo da semana eu vou estar tentando postar um, dois vídeos sobre dicas ou mais então já deixa no comentário o que você quer aprender deixa seu feedback sobre o vídeo a iluminação tá ruim posicionamento da câmera tá ruim o áudio tá ruim tranquilo? porque como é o primeiro é... eu não tô ainda idealizando algumas coisas então o seu feedback me ajuda bastante beleza? eu quero criar essa comunidade aqui de estudos no meu canal, né? pra tá sempre postando dicas então todo comentário que você deixa aí me ajuda a melhorar e passar... é... com uma melhor qualidade o conteúdo espero ter agregado alguma coisa aí na sua tocada beleza? e é isso aí, tamo junto e aí... e aí... e aí... e aí... e aí... e aí...